Quem vai responder as nossas dúvidas é a médica, alergista e imunologista Renata Bittar, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutora, muito obrigada pela participação, obrigada por atender o nosso convite. A gente está mantendo o distanciamento de segurança, tá gente? Atrás das câmeras, todo mundo de máscara. Doutora, e aí? Tem muito problema respiratório que nessa época do ano se agrava, a gente acabou de ter essa triste notícia de que não deve chover nos próximos dias, né? Exatamente. Os períodos de maio a setembro, classicamente, são os períodos mais difíceis para os pacientes que possuem algum diagnóstico de doenças respiratórias, alérgicas. E claro que no Centro-Oeste, especialmente em Goiás, a gente tem um número maior ainda das exacerbações dessas doenças, justamente por essa umidade baixa do ar. Quais são as doenças que pioram? A senhora está novinha, gente. No consultório, o que mais tem de reclamação nessa época do ano? Agora está tendo que ser online, principalmente, né? Mas quais são as principais reclamações nessa época? Nessa época do ano, as doenças respiratórias alérgicas mais conhecidas são a rinite, alérgica e a asma, que muita gente conhece como bronquite, mas o nome correto é asma. E sem dúvida são as doenças que nessa época do ano, a maioria dos profissionais que lidam com essas doenças, vem bastante no consultório. Então, aqueles pacientes que já sofrem, geralmente já se preparam ou deveriam se preparar para esse período. E aí, alguns desses sintomas dessas doenças podem ser confundidos com os sintomas de Covid-19? Porque aí nós temos tanto o desespero de quem tem essa doença e pensar, estou com Covid, ou a tranca, a falsa sensação de segurança de, não, é só uma rinite, uma bronquite e pode ser Covid, né? Sim, na verdade, as pessoas que têm rinite têm sintomas muito semelhantes aos quadros gripais. Então, é importante que esse paciente, ele consiga identificar que a rinite é uma doença crônica, ele possui sintomas de coriza, nariz entupido, mas em períodos persistentes e não está associado a quadros de mal-estar, dor no corpo. No caso da Covid, nós temos uma sensação de que o paciente tem um quadro agudo, mas está associado com fraqueza, dor no corpo, mas tende a se resolver no período dos quadros gripais, que geralmente duram de 7 a 10 dias. A gente tem pergunta de WhatsApp, chegou muita pergunta aqui, porque todo mundo sofrendo com isso, né? Conceição, bom dia, meu neto está sangrando pelo nariz, só essa semana foram 3 vezes, isso é normal? O que deu fazer? Sim, isso é muito comum nessa época do ano, justamente pela umidade do ar baixa, que a qualidade do ar, ela cai muito e uma das sugestões é aumentar a ingesta de líquidos e usar soro fisiológico nas narinas, além do uso do umidificador ou de alguma forma de umidificar o ambiente. Umidificador pode ficar, por exemplo, a noite toda? Não, o ideal do umidificador é que a gente estabeleça um tempo de 3 a 4 horas e que aquilo não fique diretamente direcionado para a face do indivíduo. Então a gente coloca o anteparo e dirige o umidificador em direção a uma parede, um móvel, uma cama, com o objetivo de umidificar o ambiente e não de umidificar o rosto do paciente. E nada disso, só colocando mais água, tem que limpar, né, doutora? Sem dúvida, todos os dias o ideal é limpar com água, detergente neutro, não deixar resíduo de água naquele umidificador e principalmente agora que as pessoas deixaram guardado e agora que estão pegando os aparelhos, é importante fazer essa higiene diariamente. Eu não limpava todo dia não, gente, eu limpava a cada 3 dias, foi bom saber. Claudiane, tenho sinusite e sofro muito com dores na cabeça, o que devo fazer ou tomar? A sinusite, na verdade, ela é uma consequência infecciosa de um quadro de rinite. A gente costuma brincar que tem sinusite e quem tem rinite, cuida da rinite. A sinusite é a infecção, bactéria, vírus, pode gerar dor na face e se isso está acontecendo, o ideal é procurar um médico para que isso seja tratado. Mas todo mundo que tem a sinusite, então tem a rinite? É possível que a maioria das pessoas que tem sinusite, principalmente se essa sinusite é crônica, muito recorrente, tenha uma comorbidade de base que é a rinite, que é uma inflamação crônica que permite, que torna esse paciente vulnerável para a aquisição de vírus e bactérias. Daí a sequência da colonização daquela secreção da rinite virar uma sinusite. Interessante, você não sabia, Andresa, quem tem rinite consegue descobrir o que desencadeia a alergia? Tem o cachorro e sinto nessa época do ano que ele solta muito pelo e eu vivo espirrando com coriza. Doutora, só para a gente, eu vou emendar aqui uma dúvida minha, o meu marido ele tem uma coceira no céu da boca e aí os olhos incham e começa a lacrimejar. Aí eu tenho amigas, por exemplo, que coçam muito o nariz. No caso dela, ela fica espirrando muito com coriza. A rinite tem vários sintomas. Ótima pergunta. Na verdade, tem quatro sintomas clássicos da rinite que a gente sempre apresenta ao paciente. Coriza, obstrução nasal, espirros e coceira. Quando nós falamos da coceira, nós podemos ter uma coceira adjunta nos olhos, no ouvido, no céu da boca. Tem pacientes até que emitem um ruído, um barulho quando coçam o céu da boca. E tem uma situação também que a gente chama de saudação do alérgico. As pessoas já cumprimentam colocando a mão e nós vemos até um risquinho aqui na ponta do nariz. E quanto à pergunta dela, sem dúvida, o paciente ele consegue entrar no ambiente e perceber um início súbito dos sintomas quando ele tem um gatilho que já foi previamente conhecido. Seja a poeira do ambiente doméstico, seja o pelo do animal e sem dúvida essa paciente tem rinite. O que essa pessoa faz para melhorar? Porque já pensou, por exemplo, quem tem cachorro e ama cachorro, não vou poder ter. Aí quem tem alergia à poeira, por exemplo, ou algum ambiente que fica mais fechado, como é que a gente faz, por exemplo, com poeira nessa época do ano? É impossível, né? Não dá para a gente ficar vivendo de remédio. Como é que faz, doutora? Muito boa essa pergunta também. Na verdade, existem etapas de tratamento. Então, um paciente que tem rinite, que nós documentamos que ele tem uma sensibilização alérgica, ele vai ser submetido ao controle ambiental. Então, a gente tem que fazer um esforço para melhorar esse cenário, esse ambiente. Os medicamentos disponíveis são extremamente seguros. Mas nós estamos falando de uma doença crônica, que não tem cura. Então, existem outros tratamentos, como a imunoterapia, que muitas pessoas conhecem como vacina antialérgica, mas o nome correto é imunoterapia, que é um dos tratamentos que tem maior impacto na qualidade de vida dos pacientes que já sofrem, que não tiveram uma resposta satisfatória com as medidas anteriores. Melhora, mas não tem cura, infelizmente. Entendi. Tem mais perguntas aqui, vamos abrir. Aline, sofro muito com urticária. Uso muito corticoide. Isso pode trazer outras consequências? Olha só, urticária, se ela passa de seis semanas, para quem não sabe, urticária é uma lesão vermelha, elevada, que aparece na pele e coça bastante. Agudamente, ela pode ser causada por alimento, medicamentos. Mas quando ela é crônica, mais de seis semanas, nós estamos falando de uma doença que pode ser espontânea. O tratamento dessa doença, ela inclui a busca de alguma causa, até de doenças, e o uso de antialérgicos de forma regular que o médico especialista vai orientar. O uso de corticoide para essa doença não está correto se ela estiver necessitando cronicamente disso. Entendi. Então, ela precisa procurar um especialista para poder orientar, porque existem inúmeros tratamentos que não incluem corticoide como a principal terapia. O ideal é investigar o caso particularmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tainara, nesse período seco, percebo que a amena rinite ataca e meu nariz fica ressecado. Como cuidar e prevenir? É o que a gente falou, né? Medida simples, que eu acho que qualquer indivíduo pode fazer em casa. Abusem do soro fisiológico, usem diariamente. Nessa época do ano, apesar de estar seco, está frio, então as pessoas reduzem a ingesta de líquidos. Desculpa te interromper, doutora. Quando a gente fala de abusar do soro fisiológico, eu não sabia disso depois que a minha filha nasceu, que eu fui aprender a lavar com aquela seringa, né? E no começo dá uma sensação estranha, mas às vezes é só lavar por fora ou colocar a seringa e espirrar o jato lá dentro mesmo? Existem vários dispositivos, né? Das formas até comercializáveis, que são os soros fisiológicos que a gente compra nas farmácias, em formatos de dispositivos próprios. E a forma de aplicação da seringa, do soro fisiológico, realmente é a introdução do bico da seringa e colocar aquele jato. Mas o importante é ter o cuidado de posicionar a cabeça adequadamente, para que esse soro não se desvie para outros orifícios. E o ideal é que ir para frente? Cabeça para frente, boca aberta, coloca de um lado, teoricamente deveria sair do outro. Teoricamente, se a pessoa não tiver um desvio de certo, muito importante. Mas algo que é muito importante em relação ao soro fisiológico é a conservação. As pessoas às vezes compram frascos de soro, ficam meses com aquele soro guardado e ele se contamina, então não pode. O ideal é comprar frascos pequenos, utilizar em períodos bem curtos, para que não haja uma contaminação desse jeito. E guardar na geladeira ou não precisa? Sim, o ideal é que se esse soro não for usado em 24 a 48 horas, manter na geladeira por até 7 dias. Gente, eu descobri isso há pouco tempo, tá? Colírio e soro duram pouquíssimo. A gente não pode ficar... Eu tinha colírio lá que devia ter anos eu usando o negócio, achando que estava certo. Marcelena, eu tenho um pigarro que é constante na garganta e que me incomoda muito. Não tenho coriza e nem dor de cabeça. Isso pode ser rinite? Pode. Esse sintoma da coriza, ele precisa ser drenado, né? Então a secreção, ela precisa drenar por algum lugar. Ou eu suro o nariz e ele sai, ou esse catarro ele escorre aqui, que nós chamamos de gotejamento atrás do nariz. E o paciente fica, aham, o tempo todo com aquela sensação, isso incomoda e sem dúvida isso tem chance de ser rinite, sim. E aí dá para a gente tratar das maneiras que você falou. Cleide, como saber se é rinite ou corona? Os sintomas são iguais. Bom, aquilo que você falou para a gente no comecinho, né? Quem tem covid provavelmente vai ter uma dor no corpo, uma febre. Sim, uma característica da covid-19 que nós estamos observando é que o paciente, ele tem tido sintomas de perda da capacidade de sentir cheiro e gosto. Então esse quadro de covid, ele pode estar associado com outros sintomas ou não, em pacientes que têm sintomas muito leves. Mas o importante é que a pessoa que tem rinite, ela conta a mesma história nessa mesma época do ano, ela consegue perceber um gatilho em relação aos ambientes que ela frequenta e no caso das infecções da covid-19, por exemplo, é um quadro ou que vai solucionar em poucos dias referentes a qualquer quadro gripal ou vai evoluir por um sintoma de doença mais grave. Doutora, agora quem tem essas doenças todo ano, né? Que já é um caso crônico, por exemplo, não tem que ficar tranquilo e pensar, deixa para lá, todo ano eu tenho isso. Porque elas podem agravar quadros de covid-19, né? É, na verdade a rinite é uma doença negligenciada. Eu até brinco assim com alguns colegas que quando o paciente chega a procurar um médico pela rinite realmente deve estar muito ruim. É, porque todo mundo fala não tem rinite. Porque as pessoas se acostumam, exatamente. Mas em relação à infecção por covid e qualquer infecção viral que acontece nessa época do ano, se há dúvida, é melhor perguntar, checar as informações. Existem vários aplicativos, inclusive do Ministério da Saúde, que eu o paciente pode relatar os seus sintomas e isso vai definir qual é a conduta, se ele deve procurar um médico, se ele deve procurar um pronto-socorro, uma emergência. Ok, tem mais perguntas aqui para a gente abrir? Tem várias perguntas, doutora. Acho que você vai ter que voltar aqui outro dia, viu? A gente consegue abrir mais uma aqui. Luísa, meu nariz só fica escorrendo. Cria um muco na garganta, escarra o tempo todo, que pode ser isso. Acabou de escrever, né? Provavelmente rinite. São as formas que as pessoas manifestam a rinite. E agora, é impressionante como o fato da gente estar dentro de casa, melhorou a circulação de vírus, de agentes infecciosos. Mas as pessoas estão mais expostas ao ambiente doméstico. Então, isso também fez com que os gatilhos da poeira, do acro, fizessem com que as pessoas tivessem mais crise de rinite nessa época do ano também. Se atentar muito para o ambiente em casa, né, doutora? Tem que ficar atento. Não adianta que quem tem isso, vai ter sempre que tem uma certa limitação com o ambiente, esse cuidado com a limpeza, né? Exatamente. Existem várias sugestões, inclusive na internet, como melhorar o controle ambiental. Vale a pena, tem impacto e o nível de evidência é muito bom. Renata Bittar, alergista e imunologista, fantástica. Obrigada, viu? Obrigada. Ficaria aqui a manhã toda falando sobre isso. Provavelmente a gente vai te chamar de novo, porque tem muita pergunta para a gente responder. Obrigada. Só que o nosso tempo é curto, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.